Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para o sexto ano. Essa é a aula de número 5. Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Tenho pele branca, cabelo preto, estou vestido com uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Então vamos à nossa aula, vamos colocar a apresentação na tela. Bom, e o que é que nós vamos aprender nesta aula? A gente vai aprender a identificar e a representar números racionais na forma decimal. Nesta aula a gente vai se preocupar com essa forma, como ler esses números, como escreve esses números e o uso deles em situações do nosso cotidiano. Eu vou trazer para você hoje uma situação para a gente usar esses números decimais, tá bom? Então vamos adiante. Você já se perguntou, quem criou a matemática? Essa pergunta é uma pergunta que muitos e muitas já me fizeram. Professor, quem foi que criou a matemática? Bom, eu tenho uma teoria. E na verdade essa teoria é uma teoria minha. Eu penso dessa forma, tá bom? E eu trouxe para você isso em formato de podcast. A gente vai ouvir um podcast. Você sabe o que é um podcast? Um podcast é um conteúdo em formato de áudio. Lembra muito a época do rádio, tá bom? Então eu tenho um canal de podcasts e nesse canal eu tenho um episódio bem bacana, bem bacana, desculpa, falando sobre quem criou a matemática, né? Eu já pensei muito sobre isso, tá bom? Vamos lá? Vamos dar o play? Vamos ouvir? É um, é dois, é três e foi! Olá, eu sou o professor Iago Ramos. Sejam bem-vindos ao MatematicCast. Um podcast que vai te apresentar a matemática de um jeito diferente. Se existe uma pergunta que muitas pessoas me fazem é Quem criou a matemática? As pessoas que me perguntam isso geralmente são motivadas por uma de duas intenções. A mais comum e talvez a mais hilária é identificar a pessoa que cometeu essa fantástica proeza de criar algo tão complicado. É mais ou menos assim. Se eu descobrir quem foi o ser humano que criou a matemática, jamais irei perdoá-lo por isso. Você pensa assim? Outra intenção é uma curiosidade de saber quem é essa tão fantástica pessoa, esse ser tão inteligente, quem sabe o maior de todos os gênios. Talvez na mitologia grega um deus, afinal, da origem a uma coisa tão complexa só pode ser coisa de alguém dotado de superpoderes, não é verdade? Será que você pensa assim também? Bom, é certo que talvez não seja uma tarefa fácil encontrar uma resposta pra quem criou a matemática. Mas eu tenho uma teoria e vou falar dela pra você. Eu costumo pensar que a matemática não foi criada. Mas, como assim? Ela existe. Nós usamos ela. Sim. Só que a matemática foi sendo construída pouco a pouco. Pensar que ela foi criada transmite uma ideia de que alguém ou algo, do nada, de repente, fez existir todo o conhecimento matemático que existe hoje. Isso até a própria história da matemática vai revelar que em civilizações diferentes, em épocas diferentes, procedimentos matemáticos como conhecemos atualmente foram sendo estudados e melhorados ao passar de anos. E põe anos nisso. Estou falando de séculos. Mas, enfim, vamos pensar que a matemática foi sendo construída bem devagarinho. Certo? Mas, professor, uma coisa para ser construída precisa de peças, partes, pedaços, de maneira que vamos juntando um pedaço ao outro e a coisa tome forma. Onde estiveram os primeiros pedaços? Quem criou esses pedaços? Certo. Ninguém criou pedaço algum. Como assim? Ninguém criou alguma coisa de matemática por mais simples que ela seja? Não. E lá vem o momento de muito espanto. A matemática sempre esteve em nós. É isso mesmo que você ouviu. Quando falo nós, me refiro ao ser humano, à humanidade. Para ficar mais claro o que estou tentando te fazer entender, é que desde quando o ser humano passou a existir, a matemática esteve com ele. Mas como ele colocou essa matemática para fora dele? São tantos os teoremas, axiomas, técnicas de cálculos, construções geométricas, enfim. Mas é simples de a gente entender como ele colocou essa matemática para fora. Necessidade de situações práticas de suas vivências. Mas isso é papo para outro episódio, beleza? Mesmo assim, vou te dar um exemplo. contar. Em algum momento da existência humana, nós precisamos usar esse processo chamado contagem. Essa necessidade fez com que o ser humano colocasse para fora de si recursos que fizesse com que ele usasse a associação de objeto para pessoas ou de objeto para animais. É aquela famosa historinha do pastor de ovelhas que seu professor ou sua professora de matemática te contou. O pastor levava consigo um punhado de pedrinhas que era a quantidade total de ovelhinhas e para saber se alguma ovelhinha se perdeu no caminho ele representava cada ovelhinha por uma pedrinha. Se sobrasse alguma pedrinha sem ovelha, o que isso significava? Responde aí. Exato! Estava faltando uma ovelhinha. Deu para sacar? Então, o que podemos concluir com base nessa minha teoria? Que a matemática não foi criada de repente por uma pessoa, mas ela sempre esteve conosco e com base em necessidades que foram surgindo em situações das nossas vivências como seres humanos, fomos buscando meio de... ou meios de colocá-la para fora de nós. Bom, você não acha isso fantástico? Existimos e conosco passou a existir a matemática. Parece até papo de filósofo, né? Mas, é por isso que a matemática é patrimônio da humanidade. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa. Todos temos capacidade para aprender coisas dessa maravilhosa ciência. Afinal, ela é de todos e para todos. Vou me despedindo. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais! É isso aí! A matemática é minha, a matemática é sua, a matemática é nossa! Todo mundo tem capacidade para aprender matemática, porque ela é um patrimônio nosso. Nós, os seres humanos, a desenvolvemos devagarinho, com o passar do tempo, mas fomos nós, os seres humanos, responsáveis pelo desenvolvimento dessa maravilhosa ciência. Tá bom? Mas, essa matemática que foi sendo construída ao longo do tempo, passou por mudanças. Né? é a forma como os homens, há muito tempo atrás, contavam homens, quando digo homens, digo os seres humanos, não é a forma como nós contamos hoje. E tantas outras coisas. porque a matemática, ela foi sendo melhorada a nível mundial, no mundo inteiro. Várias civilizações de culturas diferentes, deram sua importante contribuição para que a matemática tenha esse formato como nós a conhecemos hoje. Né? Várias civilizações, várias. E eu queria trazer uma importante civilização, um importante povo, um importante continente que contribuiu, e muito, para que a matemática, ela chegasse aonde ela chegou hoje e da forma como nós a vemos hoje. Tá? Então, quando essa tela aparece para você, essas imagens te lembram de que lugar? De que lugar é que nós estamos falando aí? Que continente é esse? Que povo é esse, professor? Que o senhor quer falar para nós? Estou falando da África. Continente africano. Esse gigantesco continente. E é isso mesmo que eu estou querendo te dizer. Professor, o senhor está querendo me dizer que a África teve a sua parcela de contribuição para desenvolver a matemática? Sim! É isso que eu estou querendo te dizer. E não foi pouco, foi muito, muita contribuição que a civilização, o continente, o povo africano contribuiu para que a matemática, ela ganhasse forma no mundo inteiro. Tá bom? Bom, e um desses exemplos que eu trago para você da contribuição que o povo africano trouxe para o desenvolvimento da ciência como um todo, mas em especial a matemática, é o osso de Inxangô. Você já ouviu falar nesse instrumento? Bom, talvez não, talvez seja um fato desconhecido por muitas pessoas, mas o que é esse osso de Inxangô? é um instrumento muito antigo usado no continente africano para efetuar cálculos. Ele foi encontrado por volta de 1960 em Uganda, que é um país da África, na região ali da República Democrática do Congo. e a história estima que esse instrumento de cálculo, esse osso de Inxangô, tem aí as suas origens em torno de 18 mil a 20 mil anos atrás. Bom, mas esse é um exemplo que eu estou trazendo para você. Outras contribuições da África, do povo africano, permitiram também que a matemática se desenvolvesse ainda mais, como, por exemplo, o cálculo que previa as enchentes do Rio Nilo. A gente sabe, a história nos traz isso, que o Rio Nilo é um importante rio no continente africano. Mas, por exemplo, também eu posso trazer uma contribuição bem bacana e essa você vai lembrar logo, logo, que é uma contribuição voltada muito para a geometria, que é uma área da matemática, que são as pirâmides, as famosas pirâmides do Egito. São fantásticas construções arquitetônicas geométricas do povo africano. E o próprio povo egípcio também teve a sua parcela de contribuição no desenvolvimento do sistema de numeração, porque na civilização egípcia antiga, Egito, país da África, eles desenvolveram um sistema próprio de numeração. Então, o quanto foi importante o continente africano para o desenvolvimento da matemática, não é verdade? Bom, e o que nós vamos pensar nessa aula de hoje, o assunto de matemática que vai surgir dessa aula de hoje, vai surgir a partir de algumas coisinhas que nós vamos observar em relação a esse fantástico continente, que é o continente africano. Ele é muito grande. A África, ele é considerado o segundo maior continente do mundo, com 54 países e 54 países com culturas diferentes, com sistemas econômicos e políticos diferentes, são falados lá em torno de 200, 200 línguas, 200 dialetos, olha só, e seis países da África, do continente africano, falam o nosso idioma, que é o português, tá bom? A África é muito grande. E aí, eu queria agora que a gente observasse isso que está na tela, tá bom? Eu trago para você aí os 10 países mais populosos na África no ano de 2014. Tá bom? E aí, eu queria que a gente olhasse direitinho quem são esses países, aqueles números ali, ó, nós temos aqui uma tabelinha na coluna da, bom, para mim aparece esquerda, para você, talvez apareça direita, enfim, mas a gente tem a coluna dos países, tá bom? E do outro lado lá, a coluna da população, são os milhões de pessoas que habitavam aquele país africano no ano de 2014. Por exemplo, o primeiro país que aparece aqui é a Argélia, então, em 2014, habitavam, moravam, estavam na Argélia 38,8 milhões de pessoas. Segundo país, esse é bem famoso, o Egito, né? Em 2014, habitavam no Egito aproximadamente 86,8 milhões de pessoas. E aqui a gente tem os 10 países africanos mais populosos na África do ano de 2014. É claro que eu estou trazendo isso para você com um propósito e a gente vai entendendo esse propósito ao longo da nossa aula, tá bom? Então, por exemplo, o que que significa um país ser populoso? Ser populoso significa com a quantidade de pessoas que moram naquele país, que estão residindo, que estão habitando naquele lugar. Então, esses são os 10 países onde mais habitavam pessoas no continente africano em 2014, tá bom? Então, isso significa ser populoso. Mas, por exemplo, eu posso olhar para essa tabela e posso me perguntar, desses 10 países, qual é o mais populoso? Qual é aquele que a gente consegue perceber pelos números ali, que tinha a maior quantidade de pessoas morando nele? E eu tenho certeza que você já está dando uma olhadinha ali na tabela para tentar achar esse país, não é verdade? mas a gente também pode se perguntar, bom, e quem é o menos populoso daqueles 10? Qual é aquele que apresentou uma quantidade menor de pessoas morando nele? Tá bom? E aí a gente pode olhar essas coisas, dentre outras informações que a gente pode retirar dessa tabelinha aí. Só que eu não gostei dessa tabelinha do jeito que ela está. Ela está meio bagunçada, eu acho. e eu vou explicar por que ela está meio bagunçada. A gente pode organizar, reorganizar essa tabela de forma que a gente consiga ver melhor as informações que a gente precisa. Como assim, professor? Por exemplo, eu posso colocar esses países em ordem, em uma ordem, tá? Então, que ordem é que o senhor está falando, professor? Bom, eu estou falando de colocar aqueles valores, aqueles países naquela tabela ou em uma ordem crescente ou em uma ordem decrescente, porque fazendo essa organização fica mais fácil a gente encontrar as informações, tá? E como naquela tabela aparece em números, eu estou falando de a gente colocar números em ordem. Então, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá bom? Mas se liga aí num detalhe muito importante que vai ser para nós, é que naquela tabela, os números que apareceram ali são números que têm vírgula, você percebeu isso? Bom, esses números que têm vírgula são chamados de números decimais, ó, lá no início da aula, eu falei que a gente ia aprender a identificar a representação decimal de um número racional, ó, então naquela tabela, aqueles vírgula são chamados de números decimais, tá bom? Mas eu quero tentar te fazer entender melhor essa coisa da ordem crescente e da ordem decrescente, belezinha? Bom, ah, professor, mas o que é que tem a ver uma formiga, um elefante com ordem crescente e ordem decrescente? Beleza, eu vou tentar te fazer entender de uma forma simples, de uma forma facinho de entender, mas só que você vai ter que mexer com a sua imaginação agora, tá bom? Imagine que você é um cientista ou uma cientista e você decidiu, né, teve uma ideia fantástica, mirabolante, de fazer com que uma formiga tenha o tamanho de um elefante e que um elefante tenha o tamanho de uma formiga. nossa, que ideia, hein? Bom, você é um cientista, a ideia foi sua, você é uma cientista, a ideia foi sua, então, em seu laboratório, você desenvolveu uma fórmula, uma poção, uma pílula, não sei, algo, e aí você deu para a formiga e você percebeu que essa formiga, ela foi crescendo cada dia, crescendo, crescendo e foi crescendo mais, crescendo mais, crescendo mais, crescendo mais, crescendo mais, até ela chegar e ficar do tamanho de um elefante. Uau! Bom, a mesma coisa aconteceu, aliás, a mesma coisa mais ou menos, né, mas, quando você deu, né, você fez uma outra porção, que é para fazer com que o elefante fique com o tamanho da formiga, e aí você deu essa porção para o elefante e percebeu que a cada dia ele foi diminuindo, 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 até que o elefante ficou com o tamanho da formiga. Tá, professor, viajamos agora. O que é que isso tem a ver com crescente e decrescente? Vamos lá? a formiguinha foi crescendo, 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 até ficar com o tamanho do elefante. Isso é a ordem crescente, crescente, vai crescendo, vai pegando dos pequenininhos, vai aumentando, 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 até chegar nos grandões. Ordem crescente. e o contrário, com o elefante, diminuindo, 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 até ficar com o tamanho da formiguinha, é a ordem decrescente, ó, decrescente. Está encolhendo, está diminuindo, ficando cada vez menor. Então, essa ideia, essa coisa que eu fiz você pensar agora, com a formiguinha e com o elefante, funciona com os números, tá? Se a gente quiser colocar números em ordem crescente ou decrescente, a gente pode usar esse pensamento. Crescente, vai aumentando, do menor para o maior. Decrescente, vai diminuindo, do maior para o menor. E isso a gente consegue fazer com esses números que tem vírgula, que são chamados números decimais. A gente consegue colocar eles ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Tá bom? Mas, 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 tem um detalhe bem importante aqui. Para a gente saber colocar os números em ordem, a gente precisa saber comparar os números. Mas, professor, o que é comparar os números? Comparar número significa dizer quem é o número maior ou quem é o número menor. Quer ver só? 5 e 10. Compare agora, 5 e 10. Então, quando eu estou pedindo para você comparar 5 e 10, eu estou te perguntando, entre 5 e 10, quem é o maior número? Ou quem é o menor número? Tá? Então, para a gente colocar os números em ordem, a gente precisa saber quem são os números pequenininhos e quem são os grandões para conseguir colocar ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Tá bom, professor, mas como é que faz isso quando o número tem vírgula? Bom, aí eu já trago uma brincadeira para você. A gente já vai aprender a comparar esses números com vírgula brincando de verdadeiro ou falso. vai aparecer aí na sua tela algumas frases e a gente vai ver se essas frases são verdadeiras ou são falsas. Então, a primeira frase, o número 7,1, a gente lê assim, é menor que o número 6,9. E aí eu te pergunto, se você pudesse escolher qual dessas duas notas você queria que aparecesse no seu boletim de matemática, você preferia a nota 7,1 ou você preferia a nota 6,9? É claro que você vai preferir a maior nota, mas quem é a maior nota? É 7,1 ou é 6,9? Isso é verdadeiro ou falso? 7,1 é menor que o número 6,9? É claro que não, isso é falso. Você iria escolher no seu boletim o 7,1. professor, 7,1 é maior, claro que é maior, mas por que que é maior? É isso que a gente precisa entender. Nesse caso é bem fácil a gente conseguir perceber isso. A gente vai olhar para os números que estão na frente da vírgula. Eu coloquei de vermelho o 7 e o 6 são os números que estão na frente da vírgula. E é claro, você sabe disso, que 7 é maior do que 6. Então, o número 7,1 vai ser maior do que o número 6,9. Ah, professor, entendi. Então, para a gente dizer quem é o maior e quem é o menor, a gente olha para os números na frente da vírgula. O maior vai ser aquele que tem o número maior na frente da vírgula. Beleza! Assim a gente consegue. Mas isso quando os números que estão na frente da vírgula são diferentes. Tá bom? Bom, outra forma, outra coisa que eu preciso lhe dizer é como a gente lê corretamente esses números. A gente lê assim, 7,1 6,9. Tá errado ler assim? Não. Mas tem uma forma correta, uma forma própria de fazer a leitura desses números. E a gente lê assim, o 7,1 a gente lê assim, 7 inteiros, a parte que está na frente é inteiros, então 7 inteiros e 1 décimo. O 1 ali atrás é 1 décimo. O 6,9 a gente vai ler 6 inteiros e 9 décimos. Tá bom? Essa é uma forma mais correta de ler. Mas não tem problema ler 7,1 ou 6,9 até porque é assim que a gente lê no dia a dia. Belezinha? Mais uma pergunta, o número 5,9 é maior que o número 5,8? Digamos que eu tenha aqui R$5,90 na minha mão esquerda e eu tenha R$5,80 na minha mão direita. E eu falo assim, eu vou te dar uma dessas quantias ou R$5,90 ou R$5,80. Qual você iria querer? Claro que você vai querer a quantia maior, mas quem é a quantia maior? É R$5,90 R$5,9 ou R$5,80 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 Quem é maior? Isso aí é verdadeiro ou falso? R$5,9 é maior que o número R$5,80? Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. É maior um pouquinho só, mas é maior. Massa, professor. Mas como é que eu sei que o R$5,9 ele é maior? Bom, os números que estão na frente da vírgula não são mais diferentes, são iguais. No R$5,9 o número que está na frente é o R$5, no R$5,8 o número que está na frente é o R$5. Então, quando isso acontece, a gente tem que comparar olhando para os números que estão atrás da vírgula. Tá bom? Então, atrás da vírgula no R$5,9 é R$9. Atrás da vírgula no R$5,8 é R$8. R$9 é maior do que R$8. Mas por que que eu fiz esse R$9 é maior do que R$8? Porque, na verdade, esse R$9 do R$5,9 não é R$9. É R$0,9 é R$9 décimos. R$0,90. O R$8 do R$5,8 na verdade não é R$8. É R$0,8. É R$8 décimos. É R$0,80. Mas, para a gente conseguir comparar, a gente pode tentar olhar da forma como eles estão ali. Belezinha? mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. O número 8,7 é maior que o número 8,59? Vamos pensar em nota de novo? Qual nota você preferia no seu boletim? 8,7 ou 8,59? Claro que você prefere o maior. Ali está dizendo que o 8,7 é maior que o número 8,59. E para você, isso aí é o que? Verdadeiro ou falso? Um, dois, três, e mudou. Isso é verdadeiro. O número 8,7 é maior que o número 8,59. Professor, para. Agora, eu viajei, professor. como é que o 8,7 pode ser maior que o 8,59? Se o 7 que está atrás da vírgula é menor do que o 59 que está atrás da vírgula, é hora da gente pensar um pouquinho em matemática que é legal por conta disso. Na frente dos números, a gente tem o 8 é igual. Não vai dar para comparar. A gente tem que comparar com o que está atrás. mais o 7 e o 59. Mas e agora? E agora, professor? Porque lá disse que 8,7 é maior que o 8,59. Mas por quê? Olha um detalhezinho que eu vou tentar fazer você enxergar. No 8,59, depois da vírgula, tem quantos números? Tem quantos algarismos? Tem dois. 59 tem dois algarismos. Tem o 5 e tem o 9. Já no 8,7, depois da vírgula, só tem um algarismo, que é o 7. Então, o que é que a gente pode fazer aqui é tentar fazer com que os dois números, depois da vírgula, apareçam dois algarismos, dois números. Tá bom? E como é que eu faço, professor? Como é que aquele 7, qual é o número que eu vou botar depois do 7 ali, professor? Para ficar dois, dois algarismos depois da vírgula. Quando isso acontecer, gente, a gente recorre ao nosso querido amigo, companheiro de todas as horas, o número 0. Você sabia que o número 0 é nosso amigo? Ele só não é nosso amigo quando ele aparece no boletim, não é verdade? É só uma brincadeirinha. Tá bom? Mas vamos lá. Ah, professor, então o senhor está querendo dizer que depois do 7 eu boto um 0? É, exatamente. E aí fica 8,70. Tá bom? Veja que agora no 8,7, que virou 70, ficou dois algarismos, o 7 e o 0, e no 8,59, dois algarismos, o 5 e o 9. Agora a gente consegue comparar com certeza, porque depois da vírgula 70, que na verdade não é 70, tá bom? É 0,70, é maior do que 59, que na verdade não é 59, é 0,59. Ou, né, 70 centavos, 70 centavos, maior do que 59 centavos. Tá bom? bom, então, a gente aprendeu aí a comparar os números, a dizer quem é o maior e a dizer quem é o menor, dos números que tem vírgula. Sabendo dizer quem é o maior, quem é o menor, a gente consegue colocar esses números que tem vírgula ou em ordem crescente, do menorzinho para o grandão, ou o contrário, ordem decrescente, do grandão para o menorzinho. E você vai aprender isso na prática. Como? Vamos voltar lá para aquela tabela do início da aula que tem os 10 países mais populosos da África em 2014. Tá bom? Então, a ideia para você será o seguinte. Você vai fazer um print dessa tela agora. Você que está assistindo a aula pelo celular, você faz um print agora dessa tela que está aparecendo para você e você vai ficar com a imagem dessa tabela aí. Tá bom? Dentro do seu celular, né? Você vai ter essa imagem, a imagem dessa tabela no seu celular. Então, faz esse print. Porque o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa tabela e vai organizar ela de forma decrescente. Você vai organizar essa tabela de forma decrescente. Tá bom? É só olhar para aqueles numerozinhos ali, pegar as ideias de comparação que a gente acabou de ver e organizar essa tabela de forma decrescente. do maior para o menor. Tá bom? Então, printou a tela. Tá, professor, eu printei a tela, mas como é que eu vou fazer essa tabela aí? Tá? Essa tabela que você printou, você pode reproduzir ela, né, no seu caderno. Você faz uma nova tabela no seu caderno, numa folha de papel. Tá bom? Dessa forma aqui, ó. E aí, você vai reorganizar. Você vai colocar esses países, né, de forma decrescente em relação à quantidade de pessoas que habitavam nele no ano de 2014. Tá bom? Fazendo isso, a gente vai aprender melhor, né, a questão da ordem. Tá? A ordem decrescente e a crescente também. E também a comparar os números, esses números aí que tem vírgula. Beleza? Ação! Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Belezinha? Até a próxima. Matemática não é problema. Matemática é solução. Tá bom? Nunca esqueça disso. E outros episódios de podcast como aquele que a gente ouviu no início da aula, você pode ouvir com o link que vai ficar na descrição aí da aula. Belezinha? Até a próxima. Valeu! Bye, bye!